E ele está entre os três melhores percussionistas do mundo. E o nome dele é Paulinho da Costa, o grande Paulinho. Roberto Carlos, o nosso rei. Esse cara é feríssimo, cara. Considerado lá fora, nos Estados Unidos. Entre os três melhores percussionistas do mundo que é brasileiro. A gente tem que se orgulhar muito de um músico como esse. Se você pensar que vai fazer de mim, o que faz com todo mundo que te ama. Acho bom pensar que pra ficar comigo, vai ter que mudar. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada, nada. Você tem a vida inteira pra viver. Saber o que é bom ou o que é ruim. Acho bom pensar melhor e aprender. Antes do fim. Você não sabe. Nunca procurou saber. Quando a gente ama pra valer. O que é bom ou o que é ruim. O bom é ser feliz. Mas nada, nada. O Paulinho da Costa. 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 Se você pensar que vai fazer de mim, o que faz com todo mundo que te ama. Acho bom saber que pra ficar comigo, vai ter que mudar. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada, nada. Você não sabe. E nunca procurou saber. E quando a gente ama pra valer. O bom é ser feliz demais. Nada, nada. Se você pensa. Se você pensa. Se você pensa. De você pensa De você pensa De você pensa